e é rapaziada ó fazendo manejo com o bradoca não que ele tá lá dentro do ninho galera ó e a féminha lá ó o bradoca e aí galera ó a fêmea dele e vai lá eu vou entrar no ninho de novo e aí a galera que tá no ninho com a fêmea dele ó puxada com a fêmea hein galera e aí e aí a minha brava em bota para correr mesmo hein E aí E aí E aí A galera foi boa E aí E aí E aí E aí E aí e o ó ó e levou no matinho para o mata por ninguém galera ó e ó fêmea batendo vai Ó, ele no outro ninho, galera Ó Topzinha, hein Coleiro ninhando, galera, aí, ó Ó, ele vai bater nele de novo Ó É ela que fica fazendo o ninho, galera Só como ele quer ajudá-la, ó Ó Ó Ó Ó